Mar de Amor, resumo do capítulo 50 Estrela se assusta ao ver Hernan pelo espelho e se esconde por debaixo das cobertas Oriana e Santos se divertem na praia Oriana se retrata com ele por quase tê-lo perdido Santos diz que irão recomeçar do zero e nada irá separá-los Hernan mostra a Estrela, um anel de brilhantes e a surpreende Oriana tenta quebrar um coco para extrair sua água, mas não consegue Santos aparece com alguns peixes e quebra o coco Oriana o chama de Tarzan do novo milênio O anel cabe perfeitamente no dedo de Estrela Estrela agradece a Hernan pelo presente e diz que nunca imaginou que ele viria a Nova York por ela Estrela pede licença para poder se vestir Para comemorar que Cacilda está fora da clínica, Guilherme o apresenteia com rosas e a deixa muito feliz Ele também lhe dá um medalhão, onde é possível colocar duas fotos E Cacilda diz que colocará a foto de Estrela Antônio compra um berço na vila vizinha para o filho de Esperança Martim aparece e pergunta o que estão fazendo Esperança diz que é o berço do filho deles Ríspido, Martim diz que o filho que Esperança espera não é dele Martim encontra Esperança triste e a pergunta o que está havendo Esperança diz que seu filho está prestes a nascer e teme que Leão cumpra sua ameaça de roubar seu filho Guilherme diz que Cacilda ficou ainda mais bonita com o medalhão Cacilda diz que Hernan tinha razão quando disse que há pessoas que cometem erros, mas se arrependem Guilherme pergunta se ela o perdoou e Cacilda diz que sim Guilherme fica feliz e diz que adoraria tê-la conhecido em outras circunstâncias Hernan pede a Estrela que passe a morar com ele quando voltarem Victor Manuel recebe uma ligação de Lorenzo o informando que Tubarão foi para a capital vender Sean Tubarão diz a Sean que nunca quis ter uma filha e a orienta que se acostume com sua nova vida Victor Manuel pede que Lorenzo pegue dinheiro com Moraras e vá para a capital o mais rápido possível Estrela pergunta a Hernan o que ela significa para ele e Hernan responde que ela é a única mulher que ele ama Visando a segurança de Victor Manuel, Luz o orienta que denuncie o caso de Sean à polícia Victor Manuel crê que isso traga ainda mais problemas e resolve agir por conta própria Estrela diz que não está preparada para corresponder ao amor de Hernan O psiquiatra diz que ela estará no dia em que se apaixonar por ele Estrela diz que há a possibilidade de que ela não se apaixone por completo Victor Manuel e Lorenzo chegam ao local onde Sean foi vendida Os dois surpreendem Tubarão com uma arma que também saca dele Enquanto Lorenzo segue apontando a arma para Tubarão Victor Manuel arromba a porta do quarto e resgata Sean Coral diz a Luz que não compreende o fato de Victor Manuel querer bancar sempre o herói E reitera que ele pode acabar morto Luz diz que Lorenzo é irmão de Victor Manuel e por um irmão se faz qualquer coisa Luz observa que Coral está ingerindo bebida alcoólica E diz que as pessoas que estão mal da cabeça não podem beber Oriana a confronta Diz que não está mal da cabeça E reitera que Luz não é ninguém para lhe dizer o que deve fazer Tubarão e a mulher para quem vendeu Sean são rendidos pela polícia Santos diz a Oriana que não podem ficar na ilha para sempre E ressalta que ele deve voltar ao trabalho Enquanto Oriana deve apoiar Heleninha com sua gravidez Tubarão e a mulher para quem vendeu Sean são detidos Tubarão promete vingança a Victor Manuel e a Lorenzo Na igreja Aurora diz a Mística que Martim a ama muito e sofre com seu desprezo Mística diz que não consegue perdoar que ele tenha se casado com uma mulher que foi violentada e espera um filho Aurora diz que Esperança é uma vítima e Martim a ama tanto que se casou com ela A mulher orienta Mística a perdoar Mística se mantém firme e diz que não irá perdoá-lo Estrela conta a Hernan seus planos para a ponta de pedras Ela pretende dividir a mansão em três partes Hospital, escola e refeitório Hernan diz que é por isso que se apaixonou por ela Pois tem um bom coração Luz pede perdão a Sean por não tê-la aceitado como namorada de Lorenzo E reitera que a partir de agora a virá como uma filha Sean fica feliz e todos comemoram Coral diz a Victor Manuel que quer que seu filho seja concebido naquela mesma noite Em pensamento, Victor Manuel diz que precisa encontrar Estrela o quanto antes para se lembrar de seus problemas Leão vai ao apartamento de Guilherme e o vê sair de casa Leão supõe que ele irá atrás de Estrela e finalmente descobrirá onde ela mora Hernan convida Victor Manuel para uma pequena reunião que fará em sua casa E orienta que o escritor leve coral Após encerrar a ligação Hernan diz que no dia seguinte Descobrirá quais são os sentimentos de Estrela por Victor Manuel Trânsito orienta Lúcia Que não deveria receber Leão em sua casa Lúcia diz que os golpes da vida fizeram com que Leão mudasse E agora é um novo homem Oriana diz a Santos Que gostaria que Heleninha morasse com eles quando voltassem Santos concorda E diz que darão todo o apoio a ela e ao filho Oriana diz que Santos é o homem mais especial do mundo E não compreende como pôde humilhá-lo tanto Leão continua de tocaia e vê Jimenez, advogado de Guilherme, passar pelo corredor Sozinho, Guilherme se mostra incomodado com o fato de Hernan ter ido atrás de Estrela na capital Victor Manuel pressiona Hernan para que avance no tratamento de coral Pois só assim ele poderá realizar o sonho de encontrar a mulher que ama Hernan diz que já o orientou que seu destino é ao lado de coral Victor Manuel diz que isso é um absurdo E Hernan aproveita a ocasião para reforçar o convite a Victor Manuel sobre a reunião que fará em casa para alguns amigos Victor Manuel diz que irá Victor Manuel diz que irá E aí